O que é o ponto de cloto novo? Será que vai entrar alguém? O que é o ponto de cloto novo? Será que vai entrar alguém? A linha 746, terminal de São Torquato, saindo aqui do bairro Retiro Saudoso, só que a linha, ela é escrita aí, barra parecida, terminal de São Torquato, beleza? A gente vai estar fazendo aqui a simulação com esse mascarelo 2014, feito pelo nosso amigo Vitor Santos. Esse carro aqui a gente fez o prefixo da skin 25.563, carro instalado na escala de hoje. Eu acho que vai ser em uma escala bem tranquila, né? Esse horário aqui vocês podem ver que não tem ninguém ali no nosso ponto final. E a gente vai estar saindo aqui meio-dia e 50, beleza? Agora são meio-dia e 48, faltando dois minutos para a gente estar saindo. Vamos estar entrando no nosso carro aqui, para a gente estar olhando ele aqui um pouquinho. Retrovisores já estão regulados, retrovisores do nosso lado direito, dá para ver os passageiros ali desembarcando, né? E aqui do lado de cá também, tranquilo. Bora lá ligar o nosso carro, faltando um minutinho para a gente estar saindo. O carro está top demais, tá? Motorzinho aí, Volkswagen, como muita gente gosta, né? Aqui a gente vai estar saindo, a gente vai estar ligando aqui as setas. Eu não conheço muito bem aqui esse itinerário, mas esse bairro aqui eu passo muito por ele, tá? Vamos lá então! Deu a hora. Ligar aqui nossa luzinha, nossa lanterna. Bora lá devagarzinho, né? Vamos lá devagar com as paranas, a gente vai seguindo aqui a seta. Pessoal, acho que não reparou, mas eu arranquei ele para o segundo, tá? Eu botei a primeira e já puxei na segunda. Aqui é... O padrão dos motoristas aí dessa empresa aqui mesmo, tá? Lá na frente já tem um ponto. Será que vai ter passageiros aí com nós? Vamos dar uma setinha aqui para parar. É que aqui também tem o ônibus que vai para atacibar. Aí eu não sei se o pessoal entra aqui. É, não se movimentou. É porque acho que também não deu a hora, né, galera? Vamos esperar aqui, deixa eu ver. Ó, medi 49. Vamos esperar dar a hora ali um pouquinho. Quem ficou lá para trás, lá, é capaz de nem entrar, né? Vamos esperar o pessoal aí. Vamos tentar adiantar aqui para ver se é isolado. Vamos lá, a hora está adiantado. Pois não diga que eu não parei no ponto. Daqui a pouco estão ligando lá para o órgão responsável. Fala que o motorista não parou no ponto. Vou tentar respeitar aqui, galera, o limite também, né, de velocidade. Se virar aqui na terceira, mesmo que o carro já está caindo um giro ali, a gente puxar para a parte ele vai cair de novo. Então, aqui é o conhecimento, né, já tem muito nesse trecho aqui dirigindo, tá? A gente está no passageiro, para a gente se ver aqui nessa frente. Estou sentindo falta aqui, porque esse trecho aqui tem quebra-molas, tá? Tem, acho que, só esse trecho aqui que eu subi, antes dessa placa lá de quebra-molas, eu acho que a gente teria passado de uns três quebra-molas, tá? Como é que é a área que vai, vai tentar evitar ocorrer demais, né? Já passou do, está chegando ali nos planetas, que não tem ninguém nesse ponto. Ó, os equipamentos, esses caras, vai se emparrar, quer dizer um pouquinho aqui. Ninguém viu, tá vendo? Ninguém fez. Vai dar um pouquinho aqui. Tem que chamar no acelerador, aí, senão o carro morre, senão o giro cai, né? Calma, bebê! Esse horário aqui é horário de almoço. E, muita gente está vindo da escola, então, esse horário aqui, quase não vai ter ninguém, né? Tem um ponto aqui, vai fazer passageiro pra nós? Ninguém chegou. Aí, lá embaixo, a gente já desce, tem uma currinha ali, galera, porque ela é sinistra, tá? Deixa eu ver, é ali mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver como tem um trem motor. Deixa eu ver, deixa eu ver como tem um trem motor. É bom dia ou é boa tarde? Opa, bom dia! Quem almoçou é bom dia, né? Quem não almoçou, né? Se já almoçou é boa tarde. Será que aquele caboclo vem com nós ali? Ó, oxi! Achei que a senhora ali ia voltar. Entendi nada. Achei que ela ia desistir de ir com nós. Achei que ela viu. Ih, rapaz, esse motorista eu vou com ele não. Achei que ela pensou isso aí. O que é que eu tô dizendo? O que é que eu tô dizendo? Olha, ficou pra trás. Não tá no ponto, tá correndo ali, mas ficou pra trás. Aqui a gente tá chegando na região onde tem um campo ali. O que é que eu tô dizendo? O que é que eu tô dizendo? O que é que eu tô dizendo? Não, eu nem vi. Bora! Vai não? Tchau, então. Bora, meu filho. Do pé da minha janta. Bora. Bora. Bom dia, moça. Tudo bem? O carro aqui, galera. Eu acho que ele... Eu acho que hoje em dia ele não passa por aqui mais. Não é, claro. A gente já fez a pet-sand-7 e a gente passou por aqui. Deu sinal, eu vou embora. Esse é o material de construção. Já comprei várias coisas ali naquela rua, na frente da Rua 21. A gente sobe lá e vai em Porto Novo. Opa, não viu nada? Vamos embora. Deu a ponta agora do Porto Novo. Deu a ponta agora do Porto Novo. Será que vai entrar alguém? Bora. Oh, oh, se eu fizemos. Se o cara entra no software bem, se você volta rapidamente. Não tem jeito não. Amém. O que vai essa senhora ali, tem que usar para sentar aqui no centro, não tem de nada. Opa, bom dia! 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 Tem um toqueiro ali, mas deixa mais um pouquinho. Vai devagarzinho aqui. A gente foi para a direita ali, é o terminal de Tacifar. Aqui a gente foi para o 4. Esse trecho aqui é agora, galera, sem errar, tá? Calma aqui, está a esquerda aí. Doce em se Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. A gente está na região um pouco velho já. Vamos lá. 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 mas deram sinal para descer nesse último ponto aqui do terminal, o pessoal não gosta de descer nesse ponto o motorista não gosta de descer nesse ponto olha só Poxa, não tem ponto mais não, pi! 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 Poxa, não tem ponto mais não, pi!